Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante aqui que é a ideia de produto escalar que tem a ver com uma relação que a gente pode obter entre o ângulo que dois vetores formam e seus comprimentos então a ideia de produto escalar está ligada a essa situação aqui onde a gente tem dois vetores e, claro, aqui são dois representantes, dois segmentos orientados que representam os vetores u e v e a gente sabe que a gente sempre pode escolher representantes de dois vetores de tal forma que eles tenham uma origem comum então a gente tem essa situação aqui, onde a gente tem dois vetores u e v com origem em a e, por causa disso, a gente sempre pode encontrar o ângulo entre os dois vetores então a noção de ângulo entre vetores é uma noção bem definida é o ângulo entre as direções que os vetores formam então a gente sempre pode encontrar representantes dos vetores com origem comum e a gente vai formar uma figura como essa aqui dois vetores com um ângulo e a gente já viu também que a gente, para encontrar a soma de dois vetores a gente usa a chamada lei do paralogramo, geometricamente então a gente tem essa situação aqui em que o vetor u mais v a soma dos vetores u e v esse vetor soma é definido dessa forma, como uma diagonal como um vetor, melhor dizendo que tem a direção da diagonal formada pelos vetores u e v e o comprimento, é claro, vai ser o comprimento da diagonal e o sentido dado também pela diagonal então a gente tem essa definição geométrica da soma de dois vetores e o que a gente vai fazer aqui agora é tentar encontrar alguma relação entre os comprimentos dos vetores o comprimento do vetor soma e o ângulo formado pelos vetores u e v essa relação que a gente vai encontrar vai ser muito útil a gente vai aplicar em várias outras situações no futuro particularmente para calcular ângulo entre vetores então a ideia básica é a seguinte a gente vai usar basicamente o teorema de Pitágoras que é a coisa mais importante que a gente está vendo aqui no curso até aqui então olha só essa situação aqui eu quero relacionar o comprimento do vetor soma que é essa medida aqui com o comprimento dos vetores u e v e também com o ângulo que eles formam ângulo alfa então a gente tem a seguinte situação como essa figura aqui é um paralogramo a b c d é um paralogramo este ângulo alfa aqui é igual a este outro ângulo alfa porque são ângulos como a gente dizia colaterais correspondentes esses dois lados aqui a c e b d são paralelos que é um paralogramo e essa reta a b é uma transversal portanto esses ângulos colaterais correspondentes são congruentes então eles ambos medem alfa e se a gente projetar o ponto d aqui na direção do vetor u a gente vai obter o ponto e e aí a gente tem esse triângulo retângulo aqui que claramente essa medida aqui b d como é um paralogramo tem a mesma medida do vetor v então o comprimento de b d desse segmento b d é igual a norma de v ou o comprimento de v está certo de maneira que esse segmento b e aqui um pouquinho de trigonometria a gente vê que esse segmento aqui ele mede módulo de v comprimento de v cosseno alfa porque o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente que é o b e sobre a hipotenusa d que mede comprimento de v portanto b e é igual ao comprimento de v cosseno alfa analogamente esse segmento d e é o comprimento de v seno alfa tá então isso é importante uma trigonometria básica e agora quando a gente analisar agora este triângulo a e d ele também é um triângulo retângulo portanto eu também posso aplicar o teorema de pitágoras a ele de pitágoras a ele e o que a gente vai obter essa fórmula aqui que é o teorema de pitágoras aplicado ao triângulo a e d pois a gente tem aqui o comprimento a d de a d é o o módulo de u mais v ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos que é o a e o a e na verdade ele mede o comprimento de u mais comprimento de v cosseno alfa então a gente tem comprimento de u mais comprimento de v cosseno alfa ao quadrado mais esse outro cateto de que é o módulo de v seno alfa tudo isso ao quadrado então aplicando aí o termo de pitágoras essencialmente o que a gente obtém agora né desenvolvendo aqui esse quadrado vai ficar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo que é o comprimento de v ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa mas quando eu desenvolver aqui o comprimento de v seno alfa ao quadrado vou ter o comprimento de v ao quadrado seno ao quadrado do alfa só que aqui a gente pode colocar em evidência esse comprimento de v ao quadrado e como cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1 que é a relação fundamental da trigonometria né a gente vai obter essa expressão aqui então essa expressão em si já é interessante na verdade a gente pode reanjar esse termo e talvez dessa forma que vocês conheçam melhor né isso aqui é basicamente a lei dos cossenos né que diz que essa diagonal que é o comprimento de u comprimento de u mais v na verdade é o quadrado dela é igual a soma dos quadrados de u e v que são os lados desse triângulo aqui mais duas vezes o produto entre esses lados o cosseno de alfa que é esse ângulo tá então essa fórmula ela por si só já é interessante porque ela relaciona o comprimento do vetor soma o comprimento dos dois vetores com o ângulo formado entre eles então por exemplo se você conhece o comprimento do vetor soma o comprimento de u e o comprimento de v substituindo na fórmula você tem como encontrar o cosseno de alfa e conhecendo o cosseno de alfa você conhece alfa tá certo essa é toda a ideia ou inversamente você pode conhecer o cosseno de alfa e os comprimentos de u e v e substituindo aqui no lado direito dessa igualdade você vai encontrar o quadrado do comprimento da soma então essa fórmula aqui já é interessante por si só já tem muitas aplicações mas a gente pode ir além porque se a gente imaginar que agora esses vetores possuem coordenadas a gente adotou um sistema de coordenadas então a gente pode falar nas componentes nas coordenadas do vetor u nas coordenadas do vetor v a gente vai ter o seguinte olha só o comprimento de u mais v ao quadrado olha quem é u mais v o vetor u mais o vetor v é um vetor cujas coordenadas são as somas das coordenadas correspondentes então vai ficar o x mais vx o y mais vy o z mais vz então a norma o comprimento desse vetor soma ao quadrado aplicando a fórmula a gente vai fazer o que? é a soma dos quadrados das coordenadas então vai ficar essa coordenada ao quadrado mais essa ao quadrado mais essa ao quadrado então vai ter o x mais vx ao quadrado mais o y mais vy ao quadrado mais o z mais vz ao quadrado desenvolvendo o quadrado aqui em cada parcela dessa a gente vai ter aqui u de x ao quadrado mais dois ux vx mais vx ao quadrado e analogamente para as coordenadas y e z agora note que apareceu aqui u de x ao quadrado u y ao quadrado u z ao quadrado isso tudo na verdade é o comprimento de u ao quadrado da mesma maneira vx ao quadrado vy ao quadrado e vz ao quadrado isso aqui é o comprimento de v ao quadrado então a gente pode reorganizar essa expressão como o comprimento de u ao quadrado mais o comprimento de v ao quadrado mais duas vezes o que é que sobrou aqui? u x vx u y vy u z vz todos multiplicados por 2 colocamos o 2 em evidência então a gente tem essa expressão aqui que é muito interessante olha bem u x vx u y vy u z vz u x vx mais u y vy mais u z vz então isso aqui é a soma dos produtos das coordenadas humm isso aqui é interessante porque vamos comparar essas duas expressões de um lado eu tenho que o comprimento de u mais v ao quadrado é essa de cá é o comprimento de u ao quadrado mais o comprimento de v ao quadrado mais duas vezes o produto dos comprimentos de u e v cosseno alfa mas por outro lado por esse desenvolvimento algébrico que a gente fez aqui o comprimento de u mais v ao quadrado é o comprimento de u ao quadrado mais o comprimento de v ao quadrado mais duas vezes essa soma dos produtos das coordenadas então comparando as duas expressões a gente vê que isso aqui tem que ser igual a isso é ou não de modo que a gente chega a essa equação importantíssima essa expressão aqui a soma dos produtos das coordenadas dos dois vetores ou seja o x vezes vx mais o y vezes vy mais o z vezes vz isso aqui nada mais é comparando essas duas expressões que o produto de u do comprimento de u pelo comprimento de v pelo cosseno do ângulo essa expressão aqui é tão importante aparece com tanta frequência a soma dos produtos das coordenadas que a gente dá um nome a ela a gente dá uma anotação específica para ela a gente vai chamar isso de produto escalar dos dois vetores e a gente vai denotar esse produto escalar por essa anotação aqui u.v ou u escalar v então esse produto escalar você vai pegar dois vetores fazer o produto das coordenadas correspondentes e somar isso vai dar um número ou seja um escalar por isso que a gente chama isso de produto escalar e o que a gente acabou de ver uma forma super importante é que o produto escalar desses dois vetores nada mais é do que o produto dos comprimentos dos vetores pelo cosseno do ângulo então essa fórmula aqui já tem várias utilidades a gente vai aplicar aplicá-la várias vezes por exemplo só para terminar aqui o vídeo dando um exemplo de aplicação se a gente quiser descobrir o ângulo entre dois vetores e a gente sabe apenas as coordenadas dos vetores o que a gente pode fazer bom se a gente tem as coordenadas do vetor u e do vetor v a gente pode calcular o comprimento desses vetores usando aquela forma da raiz quadrada aí eu substituo aqui e sabendo as coordenadas dos vetores eu posso calcular também a soma dos produtos das coordenadas correspondentes ou seja o produto escalar então isso vai me dar uma equação onde eu descubro que é um cosseno do ângulo bom se eu sei o cosseno do ângulo eu sei o ângulo ok então essa é a ideia básica do produto escalar essa ilustração aqui mostra como de onde surge o produto escalar e qual é a sua interpretação geométrica no produto escalar de dois vetores é o produto dos comprimentos dos vetores pelo cosseno do ângulo ou seja tem uma informação geométrica que envolve comprimento de vetores e o ângulo entre eles então o produto escalar tem essa interpretação geométrica é isso